Ramsés II, também conhecido como Ramsés o Grande, foi um dos faraós mais notáveis da história do Antigo Egito. Ele reinou durante a 19ª Dinastia do Egito por cerca de 66 anos. Seu reinado é frequentemente considerado um dos mais longos e bem-sucedidos da história egípcia. Ramsés nasceu em 1303, antes da Era Comum, durante o reinado de seu pai, o faraó Sete I. Ramsés era o terceiro filho de Sete I e da rainha Tuya. A infância de Ramsés foi marcada por sua posição real e por crescer em um ambiente palaciano. Como um membro da realeza, ele recebeu uma educação especializada, que incluía instrução em literatura, religião, estratégias militares e administração. O pai de Ramsés era um faraó militarmente ativo e levou o jovem príncipe em campanhas militares para expor o herdeiro ao aspecto prático do governo e da liderança militar. Essas experiências moldaram a futura abordagem militar e política de Ramsés. Aos 14 anos, Ramsés II já detinha o título de príncipe herdeiro e foi nomeado co-regente de seu pai, uma prática comum no Egito Antigo, para garantir uma transição suave de poder. Quando Sete I morreu por volta de 1290, antes da Era Comum, Ramsés II ascendeu ao trono como faraó do Egito. Sua ascensão ao trono foi relativamente tranquila, graças à sua co-regência e à educação sólida que recebeu. O reinado de Ramsés começou por volta dos 25 anos de idade. Ele escolheu estabelecer sua capital em Bi Ramsés, antes de mudá-la para Tebas mais tarde, em seu reinado. Ramsés II é mais conhecido por seu trabalho de construção e reforma em todo o Egito. Ele supervisionou a construção de inúmeros templos, monumentos e estátuas, incluindo o famoso Templo de Luxor e o Templo de Karnak. Também é responsável pelo Templo de Abu Simbel, que é um dos monumentos mais icônicos do Egito Antigo. No segundo ano de seu reinado, Ramsés derrotou uma invasão de grupos piratas Sherden, também conhecidos como Povos do Mar. Os Sherden formaram uma confederação de guerreiros mercenários e piratas no final da Idade do Bronze e atacaram alguns dos reinos mais poderosos daquela época. As campanhas bem-sucedidas de Ramsés II contra os Povos do Mar contribuíram para a estabilidade na região do Mediterrâneo Oriental durante parte de seu reinado. A Batalha de Kadesh, ocorrida por volta de 1274 antes da Era Comum, é uma das batalhas mais famosas e documentadas do Antigo Egito. A região do Levante, que compreende partes da Síria, Israel e Palestina, era estrategicamente importante devido às rotas comerciais e recursos naturais. Os egípcios e hititas tinham interesses concorrentes nessa região. Antes da Batalha de Kadesh, Ramsés II e Ratusilis III, rei do Império Hitita, haviam assinado um tratado de não-agressão. No entanto, as relações deterioraram-se quando Ramsés II acusou os hititas de apoiarem rebeldes na região. Ramsés II liderou uma campanha militar para retomar o controle do Levante e expulsar os rebeldes e seus apoiadores hititas. O faraó estava confiante em suas forças mais numerosas e bem treinadas, mas os hititas conseguiram surpreender os egípcios com uma estratégia inicialmente bem-sucedida. Eles lançaram um ataque surpresa contra acampamentos de Ramsés, quando as forças egípcias estavam se aproximando da cidade de Kadesh. A rápida mobilização dos hititas pegou os egípcios de surpresa, cercando-os por diferentes direções. O faraó egípcio ficou temporariamente isolado do restante de suas tropas e, com a ajuda de sua guarda pessoal, teve que lutar por sua vida até a chegada de reforços. Ramsés II relatou pessoalmente a batalha, descrevendo um duelo individual com o príncipe hitita. Ramsés II foi capaz de derrotar seus atacantes iniciais e fugir do acampamento para se reunir com suas tropas principais. Os hititas, que acreditavam que seus inimigos estavam totalmente derrotados, pararam para saquear o acampamento egípcio e assim se tornaram alvos fáceis contra o contra-ataque de Ramsés II. Os egípcios atacaram com força total as fileiras desorganizadas dos hititas, que não tiveram outra alternativa a não ser fugir. Na perseguição que se seguiu, as carruagens hititas mais pesadas foram facilmente ultrapassadas e despachadas pelas carruagens egípcias, que eram mais leves e mais rápidas. A batalha terminou em um impasse. Com pesadas baixas de ambos os lados, em vez de prosseguirem com as hostilidades, egípcios e hititas optaram por negociar um acordo de paz, que ficou conhecido como o Tratado de Kadesh, uma das primeiras evidências históricas de um tratado de paz internacional. O tratado estabeleceu uma aliança defensiva entre Egito e hititas contra ameaças externas. O tratado também proporcionou um período de estabilidade nas relações entre Egito e hititas, marcando um exemplo inicial de diplomacia internacional. Ramsés II também conduziu várias campanhas militares no sul, na região da Núbia, para proteger as fronteiras egípcias e manter o controle sobre os recursos da região. A Núbia era uma região rica em recursos, incluindo ouro e pedras preciosas, e seu controle era vital para o antigo Egito. Ramsés II adotou uma estratégia de integrar membros dos grupos núbios conquistados em seu exército. Isso não apenas fortalecia as tropas egípcias, mas também ajudava na assimilação e na manutenção da estabilidade na região. Ramsés II era conhecido por promover uma imagem poderosa e divina de si mesmo. As esculturas e textos esculpidos como relevos em pedra dos faraós anteriores podiam ser facilmente apagados, e assim, suas imagens e palavras foram distorcidas por seus sucessores. Por essa razão, Ramsés insistiu que as suas esculturas fossem profundamente gravadas na pedra, o que as tornou não só menos suscetíveis a alterações posteriores, mas também as tornou mais proeminentes quando expostas à luz solar. Ramsés teve uma vida familiar significativa, com várias esposas e numerosos filhos e filhas. Nefertari foi uma das esposas mais amadas e influentes de Ramsés. Ela desempenhou um papel proeminente em sua vida, e os monumentos, como o Templo de Abu Simbel, exibem inscrições e representações dedicadas a ela. Meritamon foi uma das filhas de Ramsés II, mas também se tornou uma de suas esposas. Essa prática de casar-se com as filhas era comum na realeza egípcia para manter linhagens reais. Os festivais de sede eram rituais de renovação, nos quais o faraó participava de vários rituais e cerimônias para demonstrar sua vitalidade, vigor e aptidão para continuar a governar com sucesso. Durante os festivais de sede, Ramsés II participava de cerimônias religiosas em honra aos deuses egípcios. Essas cerimônias eram realizadas nos templos e incluíam oferendas e orações. Este ritual simbolizava a continuidade da autoridade real e a garantia da estabilidade e prosperidade para o Egito. Ramsés II governou por cerca de 66 anos, tornando-se um dos faraós mais longevos da história do Egito. Ele morreu em torno de 1213 antes da Era Comum e foi enterrado no Vale dos Reis. Embora seu corpo tenha sido movido várias vezes ao longo dos séculos, seu reinado deixou um legado duradouro, tanto em termos de realizações arquitetônicas, quanto de influência política. O sucessor de Ramsés II foi seu décimo terceiro filho, chamado Mer-Neptah. A transição de poder parece ter sido relativamente tranquila, embora houvessem disputas entre alguns de seus filhos quanto à sucessão. A morte de Ramsés II marcou o fim de um dos reinados mais poderosos e duradouros da história egípcia. Seu legado também se estende à dinastia Hamésida, a qual pertencia, e a influência duradoura que ele exerceu sobre a política e a cultura egípcias.